Assim como os traços definem a beleza de uma obra de arte, os detalhes compõem uma história inspiradora. No Dia Internacional das Mulheres, nada melhor do que unir beleza e inspiração. É por isso que a nossa equipe foi conhecer o Ateliê da Nathalie, que é formada em Letras e Comércio Exterior. É isso mesmo, ela é uma dessas mulheres que não tem medo de mudar. A A 2015 foi um ano bem conturbado, tinha dois trabalhos durante o dia na área da indústria e à noite ainda lecionava para o supletivo. Nesse período o tempo era curto, mas ela ainda conseguia tirar um momento para praticar exercícios físicos. E foi durante um check-up anual que a Nathalie recebeu uma notícia muito impactante. Ela foi diagnosticada com câncer de mama. Foi bem difícil, apesar que eu não tive muito como me assimilar, porque no dia que eu descobri meu diagnóstico, o resultado da biópsia, minha sogra morreu de câncer de mama no mesmo dia. Então foi muito pesado. O primeiro pensamento que veio na minha cabeça é que eu ia morrer. Um dia todos nós vamos, mas lógico que quando você descobre uma doença é como se você estivesse dando um passo maior para a morte. Apesar de ser uma mulher de muita garra, haviam momentos em que o medo e a insegurança pareciam falar mais alto. Eu estava sentada no sofá chorando, triste porque eu ia ficar careca, né? Enfim, eu já sabia dessa parte que faz parte do tratamento. E triste, deitada com as pernas para cima. E aí eu escutei uma voz me falando para levantar do sofá e me olhar no espelho. E eu fui até o espelho, eu me olhei e essa voz me falou, você acha que Deus deixou a sua vida acabar aqui? Nesse momento você tem muito para viver ainda. Então você para de chorar, levanta a cabeça e segue em frente. E esse momento foi um divisor de águas. Era o combustível que ela precisava para unir forças e lutar. Mas era importante também cuidar da saúde mental. E eu me senti inútil, mesmo afastada pela NSS. Então esse período de procurar arte como terapia, eu sempre gostei, mas eu nunca falei para ninguém. Eu nunca pintei nada, eu nunca desenhei, nunca fiz nada. Mas nada é impossível para quem tem força de vontade. Enquanto ainda lutava contra o câncer, a Nathalie resolveu aprender técnicas de tintas. Eu acho que aquilo ali foi uma nova vida, uma nova transformação que eu não entendia direito o que ainda aconteceria. Eu já estava pintando e alguns amigos acabaram vendo meus trabalhos, gostaram. E eu comecei a divulgar. Então ali eu vi que realmente eu tinha nascido para isso. E eu não tinha descoberto antes, porque eu nunca tinha me dado a oportunidade. Depois de quase um ano de tratamento, o câncer de mama foi curado. Nascia ali também uma nova profissional e um caminho cheio de sucesso. Sabe, foi incrível. Foi, não sei explicar para você. E carequinha, sem cabelo, inchada, enfim. Mas com a gratidão mesmo da vida, de ter passado, dado a volta por cima. E ter descoberto uma coisa nova que nunca imaginei que transformasse. Então, com o tratamento e com a arte, eu consegui ver uma nova vida. Então, Nathalie, feliz vida nova. Você representa a arte que é ser uma mulher. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti